Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Chuteu! Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será quando eu vou vencer na vida? Isso ia dar merda Isso ia dar merda Isso ia dar merda Eu falei Isso ia dar merda Isso ia dar merda Me deu Love Miami